Ela quer jogar pro trem, usa mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça, perde quando pose passa Custou do meu estilo, bigode infinilance, eu desfaço Vem, tu sabe bem como é que é novinha Gostou dos pitbull, não vai ficar sozinha O whisky balançado até o baile acabar O Maury fez o beat só pra tu sentar Ela gostou do meu estilo e meu traje Me convocou pra fazer sacanagem Água de band no copo ela gosta Só faixa preta, rei das faixas rosa, cara do momento É isso que ela diz, pode vir, tá mó par no CPX Ela quer sentar pro pose e ouvindo alimento É o Maury no beat Mina, cê sabe como faz a boza mais desse poder que cê tem Ela vê que eu tô dancente Rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, se é só pose Fica toda se querendo, mas de fim você vem Pra resenha mais tarde, marca de base Ou que tu preferir, baby fica à vontade Marca de base na polo da Lacoste Fica à vontade que a tropa patrocina a festa e se tem uma alegria Ela joga mistura no copo e se a conexão tá terno Ela se joga e não nega Vem desbicando o copo e os menor descarrega Hoje o dia tá bonito pra você fazer o que você quiser Cada vez que você passa é um show sem plateia Eu na primeira filha ira paladinho de pé Quem diz que mulher não é forte, não sabe da força de uma mulher Quem não reconhece essa força é um fraco de alma e um pobre de fé Todas, nenhuma é igual A maioria querendo me ver Algo que é fora do tradicional Atrás de coisas que possam te surpreender Mina, cê sabe o que faz Por isso você abusa e faz malabarismo com a bunda jogando pra trás Eu só te quero bem também Senta no colo do pai que eu te levo pra lua Montado num tono de nota 100 Mina, cê sabe como faz Abusa mais esse poder que cê tem Ela vem jogando assim É bola pra empinar mais Olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje Cê é só pose Fica toda se querendo Mas no fim você vem Pra resenha mais tarde Marca de base O que tu preferir Baby, fica à vontade Pode ficar na vontade Você tá com ferrugem, cê tá com chamã Você tá com maulita, com raridade Dá um salve no pose do rodo 2020 é tudo nosso E aí, Mauli WG Splatfuck Obrigado, senhoras e senhores